Boa tarde galerinha do YouTube, lá vamos nós para mais um videozinho de manutenção Triumph Daytona 675 Acabamos de participar de um Track Day domingão, hoje é quarta-feira, demorou um pouquinho para chegar o kit Mas chegou, kit manutenção depois de Track Day é uma troca de óleo, óleo e filtro, costumo usar sempre o Motul Vou parar de usar qualquer tipo de aditivo no óleo, vou utilizar somente o óleo de bolo de qualidade e adiantar as trocas, enfim Filtro Fran, sempre utilizei filtro Fran, nunca tive problema, recomendo, porque nunca tive problema Então estamos aqui com o óleo e filtro, já fiz a questão de manutenção de limpeza, limpeza de relação Olha a relação, para vocês terem uma ideia como está meu dedo, eu vou passar o dedo aqui Olha como voltou, ó, está muito limpa, nem lubrifiquei, olha a parte de baixo para vocês terem uma ideia como está limpinho O escape da Power está aí, deu uma reladinha aqui com a bota, o tubo esquenta pra caramba Eu dei uma reladinha com a bota aqui e acabou dando uma marcadinha, mas depois eu dou um jeito de limpar E ela está em perfeito estado relativo à limpeza e todas as questões de manutenção, está tudo em ordem Precisamos realmente somente trocar óleo e filtro Então eu vou cortar por aqui, esperar esfriar um pouquinho, está muito quente, eu acabei de encostar aqui Esperar esfriar um pouquinho porque eu acabo conseguindo trocar o filtro sem ter que desmontar as carenagens Então eu enfio a mão lá por dentro Eu não rosqueio com muita força o filtro, eu só encaixo, encosto o filtro Então eu consigo tirar com a mão sem ter que desmontar a carenagem Que eu faço exatamente o que pede aqui, que se eu não me engano é 3 quartos de volta depois que encostar Eu não preciso apertar muito e nunca deu nenhum tipo de vazamento Então eu vou cortar o vídeo por aqui e daqui a pouco eu volto com ela mais friazinha Tomara que não escureça, dê tempo de fazer esse vídeo pra vocês verem aí Eu tenho já vários vídeos de troca de óleo, mas sempre é bom fazer um novo vídeo Outra coisa, eu retirei aqui o escape original Retirei os cabos que vão aqui na válvula, na válvula X-Up Na válvula de exaustão E deixei os cabinhos aqui, ó Desliguei a tomadinha elétrica lá do motor de passo pra esses cabos não saírem do lugar E deixei os cabos aqui e optei por não retirar Mas eu vou retirá-los hoje Vou retirar o kit completo, o motorzinho e os cabos vou tirar tudo fora Tá ok? Então, bora pro vídeo, valeu! É isso aí pessoal Já estamos com óleo drenado Já fiz a limpeza do bujãozinho Coloquei ele de volta no lugar Já sequei bonitinho Já verifiquei o anelzinho de alumínio, vedador Tá tudo em ordem E já enfiei uma mão por baixo e uma por cima E consegui soltar o filtro Que eu coloco e não aperto muito Pra poder retirar de uma forma mais fácil Quando eu vou fazer a troca Sem precisar desmontar a carenagem Então como vocês podem ver aqui ó Eu consigo enfiar a mão lá Tá vendo ali o desenho do filtro? Eu consigo enfiar a mão e rodá-lo facilmente E não vaza viu pessoal? Encostou Você dá 3 quartos de volta Pode até às vezes dar uma volta Que ele não vai Ficar vazando, tá? Vai cair um pouquinho na carenagem por dentro? Vai Mas nada que você depois não venha com um pouquinho de detergente Passe um poninho E consiga limpar com facilidade, tá? Eu coloco esse aqui que é uma É uma bacia bem larga Porque o óleo escorre por dentro e acaba pingando aqui Então você precisa tomar esse cuidado Mas olha aqui ó Já retirei Já tô rodando lá ó Tá vendo? Quando ela desrosquear mesmo Ela vai cair da minha mão Mas eu tô tentando segurar aqui Pra ela não cair dentro da bacia Porque se você cair dentro da bacia Vai espirrar Olha pra tudo quanto é lado Vamos ver Ó, tá quase saindo Já tá solto ó Devagarzinho Devagar tio Aê, soltou Tá vendo? Aí você solta o óleo devagarzinho Pra não pingar no chão Tá aí ó Tô virando o filtro Pra sair o resto do óleo que tem dentro dele Pronto Já virou Agora eu não posso soltar ele Senão ele vai cair dentro da bacia Eu tenho que fazer assim ó Eu tenho que vir com a outra mão aqui ó E segurar o filtro Senão ele vai parar lá não Pronto Tá aí Tá aqui o filtro Eu sempre utilizo o filtro barato Tá? Eu não fico utilizando o filtro K&N não Mas Toda troca Troca o óleo e o filtro É isso aí pessoal Então Agora eu vou esperar Descer Mais um pouquinho do óleo ali na ponta Já em seguida Eu tiro essas luvas aqui Que tão com Com terra né e tal Põe o filtro certinho E É só depois colocar o óleo novo Balance Então lá vamos nós É isso aí pessoal Já tô com Filtro novo na mão aqui E Aqui ó Vou mostrar pra vocês a instrução ó Olhar a junta Passar um pouquinho de óleo com o dedo aqui ó Pra ela não mastigar na hora que entrar lá no contato com o motor E apertar 3 quartos de volta Após o contato da junta com a base Então você roda, roda, roda até encostar Quando encostar no bloco do motor você dá mais 3 quartos de volta Ah mas ficou solto? Não, não ficou solto Pode dar um pouquinho mais de 3 quartos de volta Quase uma volta Inclusive aqui tem até as marquinhas ó Tá vendo ó 4, 3, 2, 1 Pra você saber a posição dos 3 quartos Tá vendo ó Você marca aqui ó Encostou no bloco do motor Aí você dá ó 4, 3, 2 Pronto Já deu 3 quartos de volta Você pode dar uma volta Não tem problema não Mas lá vamos nós Eu vou encaixar agora já Já tirei a outra Eu consigo encaixar Vamos lá Eu tenho que pôr a mão por baixo também Porque senão vai cair Ou não Ah eu tenho que enfiar ela por baixo Tá certo Vamos lá Aí eu enfio ela por baixo E venho com a mão aqui Pra poder encaixar lá no bugaco Pronto Já pegou a rosca Quer dizer Eu já soltei O filtro já tá no lugar Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá Já tá no lugar Certo Agora eu vou girando Consigo acompanhar aqui Por esse buraquinho E olhando pela frente mesmo Até encostar no bloco do motor Quando encostar no bloco do motor Eu dou 3 quartos de volta Posso puxar um pouquinho Só mais pra frente Aí Encostou no bloco Já encostou no bloco Aí o que eu vou fazer Eu vou enfiar a mão por baixo Só que depois que eu encosto no bloco Eu já começo a limpar Porque Eu vou ter que tirar Essa bacia de baixo aqui Pra poder enfiar a mão por baixo Então eu já começo a limpar Pra poder tirar a bacia Eu deixo o pano Que se cair Vão cair algumas gotinhas só Aí eu já passo o pano por dentro Da carenagem aqui Por onde escorreu O óleo Pra poder já tirar o excesso Esse excesso do óleo Sempre fica um pouquinho Na pontinha ali Mas nada que você Não consiga limpar Com Um Um borrifadorzinho Com um pouco de detergente e água Aí você consegue limpar Tá vendo? Eu ponho o pano por dentro E vou limpando De uma forma que não fique tudo do lado Ele não pinga no escape, tá? O escape tá do lado O escape sai do lado Então ele não pinga no escape Ele Ele só cai na carenagem mesmo, tá? Porque o O filtro do óleo tá pra cá O escape tá pra lá Ele não acaba não caindo no escape Vou mostrar pra vocês Eu vou conseguir enfiar a boca Aí vocês veem certinho Ó, tá vendo? Então o filtro tá aqui, ó Ó o escape sequinho lá Tá? Então ele vai ficar um pouquinho Aqui dentro, ó Mas Cai um pouquinho no pano aqui Depois eu jogo uma ganha E já termino de lá, ó Agora eu vou ter que tirar dali Pra dar uma ponta Vou pegar o pano aqui Vou pegar o pano aqui Certo com a mão, tá? Eu não posso apertar segurando com o pano Que eu não consigo sentir quando ele tá rodando Enquanto ele tá Colocar bem pertinho o GoPro E virar pro filtro ali Vocês conseguem ver lá dentro O Fran Tá vendo? O Fran O Fran Ó Seca bem Bem sequinho Agora eu vou secar a minha mão Pra poder girar Lolo Aí, ó Olha lá, girando Tá vendo? Ó Passou um Passou dois Ó Eu já tô com bastante resistência aqui Já não tô conseguindo apertar direito Eu vou chegar no terceiro Olha lá Ó Chegou no três Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar só mais um apertozinho Porque eu sou fresco Ó Eu já não consigo mais apertar Tá vendo? É com a mão Aqui não precisa de ferramenta Pra apertar Nada disso Ele não vai escapar Não vai soltar Viu? Pode ficar tranquilo Eu faço isso aqui Um bom tempo Garanto pra vocês Que não vai escapulir Vou pegar com o pano um pouquinho Tentar fazer um pouquinho mais de pressão Ó lá Um pouquinho só Ó Um pouquinho Pronto Chegou Viu aí que maravilha? Agora eu termino de limpar o filtro Tá na mão Aproveito pra dar uma passadinha no bloco também Escorreu um pouquinho do lado Apesar de que não escorreu no bloco não É incrível, né? A ponta não escorreu no bloco O negócio já é feito pra ficar certo Uma limpadinha aqui embaixo Piriri pororó Pronto Tudo sequinho Vou enfiar a GoPro pra vocês verem lá Aí ó Tampo do Carter Tudo certinho Carrenoge O bujãozinho Escape tá sequinho Ó Tá vendo aí? O filtro tá lá encaixadinho Bonitinho Tudo lindinho Tudo lindinho Lá dentro Tudo limpinho Olha lá o bloco do motor aqui dentro Tá vendo? Tá sequinho Deixa eu puxar de lado aqui Pronto Um grão seco ali Olha lá que beleza Tudo limpinho Uma secada por dentro aqui também Tá vendo aí? É assim que funciona Vou dar uma secadinha aqui também Já limpo aqui Limpo aqui Já era Aqui vai ficar um pouquinho por dentro Mas daqui a pouco eu jogo uma agulha com detergente Vai escorrer E aí depois já não fica pingando mais óleo Tá aí Agora é só adicionar óleo novo e pau na máquina É isso aí Lá vamos nós Eu comprei esse óleo aqui Mercado Livre Ele vende bem esse óleo aqui Tá? Um vendedor bem É... Tem bastante venda E ele me parece diferente do que a gente encontra nas lojas por aí É... Não sei se mudou o modelo Se ele é mais novo do que os que tem... Dos que tem aqui nas lojas pra vender A data dele aqui ó 3 de setembro de 2020 Então... Lá vamos nós Olha ele tem até uma escala aqui ó Standard, médio, alto e máximo De proteção, performance Vamos lá Ele tá aqui ó Alta performance Então lá vamos nós Vou abrir agora As bagaças Pra poder Adicionar óleo do motor Como eu falei pra vocês Eu não vou utilizar mais Nenhum tipo de aditivo Condicionador de metais Somente O óleo Motu mesmo É bem... É bem cheirosinho Viu? Ele tem um cheiro Ele tem um cheiro do 300V Tá? Num... Normalmente não vem com esse cheirinho não Mas esse aqui tá cheirosinho Vamos lá Tá descendo bem rápido É o 1040V Mas o motor ele tem uma... Ele tem uma característica de manter Por muito mais tempo Mesmo em altas temperaturas Ele consegue manter a viscosidade E isso é excepcional Por isso compensa cada centavo Que você gasta mais Num óleo desse Que é muita qualidade Pra... Pra pouco custo até Se você for analisar Esse óleo aqui Eu acho que saiu por volta De 38 reais o litro Comprado no mercado livre Quer dizer Compensa Compensa bem Eu não sei se vocês perceberam Mas lá dentro Tem umas rebarbinhas Aquilo ali é como se fosse Uma peneira Tá? Então jamais remova aquilo ali Ou então não fique balançando Não... Não... Não faça assim no frasco Antes de quando você for Colocar o óleo Porque essas peneirinhas aí Vão segurar alguma eventual sujeira Que tiver dentro do frasco Tá? Então você só abre E vira O óleo Pra adicionar ele no motor Não precisa ficar virando Virando pra um lado e pro outro Outra coisa que eu não conheço costuma fazer, é ficar deixando o frasco de ponta cabeça virado, porque não são duas, três gotas de óleo que vão fazer você economizar, enfim então evita também se tiver alguma coisa dentro do óleo e ir para o motor, tá? esgota, vira o frasco, tira todo o óleo do frasco mas não precisa virar de ponta cabeça não porque não são duas gotinhas de óleo que vão fazer você economizar mas não precisa virar de ponta cabeça tá cheiroso esse óleo, não? bem cheiroso esse trem agora é o seguinte, já adicionei 3 litros vou adicionar mais meio depois eu vou puxar a vareta e vou ver como ficou eu andei com ele com 3 litros mais uns 300ml do condicionador de metais dessa vez eu vou colocar mais meio litro na próxima troca eu só compro 3 litros aí o que que eu vou fazer? depois de depois de adicionado esse óleo aqui eu vou eu nem meço, tá? eu nem vou medir aqui porque eu tenho certeza que está no nível o motor não vai nem colher e nem aumentar de tamanho o óleo aqui também não vai ser 5ml de diferença que vai dar por litro que vai dar diferença então eu tenho certeza que o óleo está no nível porque eu acabei de pôr o óleo amanhã, depois de amanhã eu venho aqui, puxo a varetinha e verifico o nível mas o seguinte agora eu vou tirar aquele óleo pegar aquele óleo velho que eu tirei do motor vou colocar aqui dentro e vou fazer as medições analisar no fundo daquela vasilha se ficou alguma limalha alguma coisa diferente um pedaço de metal isso é importante galera fez a troca de óleo da moto pega aquela bacia lá deixa ela sem movimentar muito vira o óleo aqui de volta nos frascos para devolver no posto de gasolina para ser reciclado e analisa o fundo da vasilha para ver se não ficou nenhum pedaço de metal viu algum pedaço de metal esquisito? está fazendo algum barulho esquisito aqui achou um pedaço esquisito lá? vai ver o que é entendeu? porque isso aí pode obstruir alguma passagem de óleo e você pode perder o motor tá ok? bem pessoal eu acho que é isso aqui que eu tinha que fazer deixa eu fechar aqui vou virar aqui o óleo para levar de volta mas está tudo aí é o que eu sempre fiz mais uma vez para vocês aí com algumas dicas diferentes e tamo junto até os próximos vídeos valeu